Oi gente, esse vídeo aqui é aquele vídeo que acontece quando a semana passa por cima de mim e eu me dou conta que, opa, amanhã é dia de vídeo e eu não tenho vídeo gravado. Realidade da vida. Aí eu sentei aqui pra conversar com vocês e não fazia a mínima ideia do que eu iria conversar. E eu fiz uma oração aqui, conversei com Deus e pedi, Deus, mostra pra mim o que eu tenho que falar hoje, assim. Coloca, me traz as palavras certas pra eu falar exatamente aquilo que eu sei que tem alguém aí do outro lado que precisa ouvir. E aí eu anotei aqui, fui anotando, várias coisas foram vindo na minha mente e fui anotando, anotando, anotando. E aí eu cheguei no tema, na frase, sobre dar conta de tudo. Isso me veio porque eu recebo muito, nossa Vanessa, como tu dá conta de tudo, como tu consegue dar conta de tudo. Como que tu faz tudo o que tu faz? Nossa, porque eu não consigo fazer o que tu faz. A gente tá muito focada nisso de dar conta de tudo, né? Parece que, eventualmente, assim, a cada X período de tempo tem algum termo, alguma frase, alguma expressão específica que fica muito famosa nas redes sociais, que fica muito forte nas redes sociais. Tipo, aquela é sobre isso e tá tudo bem. E dar conta de tudo é uma frase desse tipo, que fica forte, assim, as pessoas usam muito dar conta de tudo, dar conta de tudo. Especialmente porque hoje a gente tem muitos parâmetros pra se comparar, né? A gente vê as redes sociais, no Instagram, no YouTube, as pessoas fazendo coisas, dando conta de tudo. E aí a gente vê que na nossa casa, na nossa realidade, a gente não consegue fazer como aquela pessoa faz e a gente fica, nossa, como ela dá conta de tudo. E eu recebo muito isso. Porque, né, eu compartilho a minha vida, eu compartilho a minha rotina com vocês. E parece que a minha rotina é incrível e que eu sou super mulher porque eu dou conta de tudo. E... não, né? Dar conta de tudo. O que significa dar conta de tudo? Cada pessoa que vai ver isso de uma forma, vai ter gente que vai achar que dar conta de tudo, é fazer tudo o que tu precisa fazer, conseguir fazer tudo o que tu precisa fazer, de forma perfeita, impecável. Tu tem uma lista de 10 tarefas, tu vai fazer essas 10 tarefas, assim, ó, com uma perfeição, com... assim, cuidando dos mínimos detalhes. Vai ter alguém que vai achar que dá conta de tudo, é pelo menos conseguir fazer o que tinha pra fazer. Se ficou bom, se não ficou, fiz. Né? Não importa. Então, assim, o que que é dar conta de tudo pra ti? Tu já parou pra se responder isso, pra entender o que que é dar conta de tudo? Essa coisa, assim, que tá tão fixada na mente. Nossa, que eu preciso dar conta de tudo? E... Eu não vim trazer só reflexão, né? Eu vim tentar ajudar nesse ponto de vista. Porque eu já me cobrei para dar conta de tudo. Pra mim, dar conta de tudo é fazer muitas coisas. Eu achava que eu precisava fazer muitas coisas, fazer tudo. Né? Tenho aqui uma lista de tarefas e eu preciso fazer toda essa lista. Mesmo que tenha coisa aleatória, coisa que não é importante, coisa que não faz sentido nenhum nessa lista, eu preciso dar conta dela. Porque se tá na lista, preciso fazer. E o que acontece? Não funciona. Não funcionou pra mim, pelo menos. E aí me gerou frustração, aí eu fiquei me sentindo incapaz, porque eu não consigo dar conta, porque minha rotina é uma bagunça, porque eu sou ruim, porque... Sabe aquele monte de pensamento que a gente, né, se diminui se a gente se coloca lá no chão. E aí foi onde tive uma virada de chave que eu acho que falta pra muita, muita, muita gente. Eu percebo isso toda vez que eu abro caixinha de perguntas, independente do tema, eu percebo que falta essa virada de chave. Que faltava pra mim, que eu finalmente consegui fazer e que eu vejo que muita gente precisa fazer também. E que só o fato de virar essa chave já vai facilitar demais a vida. Vai tirar um peso dos ombros e vai aliviar uma pressão que tu se coloca em ti mesma. Que é a questão de prioridades. Prioridade. Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que vem em primeiro lugar. Prioridade. Tá no topo da lista. Tu pode ter prioridade no teu trabalho, na tua vida. O que que é prioridade na tua vida como um todo? É a tua família? É o teu trabalho? É o teu lazer? É o teu exercício físico? Em qual ordem que tá? A minha família é a minha prioridade, tá em primeiro lugar pra mim. Então isso significa que tudo que vem depois, né, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, pode ficar para depois. Porque primeiro eu sempre vou atender as necessidades da minha prioridade, que é a minha família. Certo? Depois do meu trabalho. Então todo o resto fica em segundo plano. Porque primeiro eu vou resolver minha família. Estando tudo bem aqui com essa prioridade, eu vou pra próxima prioridade. E aí todo o resto fica aguardando, porque eu tenho prioridade na frente. Prioridade é isso. E eu vejo que a gente falha muito em definir e entender as nossas prioridades. Em tudo. Seja na ordem da tua vida, seja em entender quais são as tuas prioridades e os teus valores. O que que é importante pra ti? O que que é inegociável pra ti? Do que que tu não abre mão? As prioridades, elas entram na nossa vida de várias formas, de vários aspectos. E a gente precisa organizar isso. E nessa questão de dar conta de tudo, as prioridades vêm pra te ajudar que olha, tu não precisa fazer tudo. Porque com certeza tudo não é tua prioridade. Tem coisas ali na tua lista de tarefas que com certeza são importantes, né? Tu precisa fazer. Caso contrário, não estariam na tua lista. Mas tu precisa fazer agora, nesse exato momento? Tu precisa se desesperar porque tu não fez isso? Porque esse caderno tava aqui? Tu tinha que mexer ele pra cá? Esse ato aqui não vai mudar em absolutamente nada na tua vida, no teu dia. Não vai influenciar, não faz diferença nenhuma. Tu precisa deixar algo que é muito mais importante para depois, pra fazer isso aqui? Fica o questionamento. Então, prioridade, ter prioridade vai te ajudar demais a parar com essa coisa de querer dar conta de tudo, de querer fazer tudo a qualquer custo, por sei lá, uma satisfação pessoal pra tu sentir que tu é a pessoa mais produtiva do mundo, pra tu sentir que tu consegue fazer coisas como a Vanessa que tu acompanha no Instagram, como as outras pessoas que tu acompanham no Instagram. Eu não sei qual que é essa necessidade que a gente tem de que, nossa, eu preciso fazer, eu preciso produzir absurdamente, loucamente, mesmo que esteja fazendo coisas que não fazem sentido, que fazem mal pra minha saúde, que fazem mal pra minha família. Então, dar conta de tudo, precisa mesmo, desse jeito. Claro que eu não tô tirando a importância de fazer o que precisa ser feito, não é isso. Eu tô querendo enxergar o que precisa ser feito de um jeito mais racional, assim, mais frio e calculista. Sabe? A minha dica pra ti é tenha prioridades na tua vida como um todo. Saiba o que vem em primeiro lugar. Saiba o que é mais importante. Saiba o que é mais urgente. Então, vamos falar bem do dia a dia, das tarefas do dia a dia. O que que é mais importante hoje? Hoje que dia é? Hoje é quinta-feira. Eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. Tá no final do dia. Então, vamos falar de amanhã, sexta-feira. O dia que vocês vão ver nesse vídeo. O que que é importante pra ti hoje? Hoje. O que que não pode deixar de ser feito nessa sexta-feira? Que tá aí na tua lista de tarefas. Que de forma alguma não pode ser feito no sábado, no domingo, na segunda. Tem que ser feito sexta-feira. Tu já sabe que isso é uma prioridade, certo? Porque tem que ser feito hoje. Não existe outra possibilidade a não ser hoje. Ok. Dentro disso que precisa ser feito hoje, e somente hoje, o que que é ainda mais urgente? O que que tu precisa fazer agora? Precisa resolver agora. Isso vem primeiro. E assim tu vai dando conta daquilo que realmente importa. Não de tudo, mas sim daquilo que realmente importa. Tu vai estar investindo teu tempo, teu esforço e tua energia naquilo que de fato é importante. Parar com essa fixação em dar conta de tudo e focar mais em dar conta daquilo que importa. Porque às vezes, nessa pira que a gente tem de dar conta de tudo, a gente esquece que é importante. Então a gente tá ali enlouquecendo, lavando vidro, lavando teto, esfregando chão, lavando louça. Enquanto a nossa criança tá ali no canto, o tempo tá passando e tu não tá curtindo 5 minutos com a tua criança. Eu sei que o vidro precisa ser limpo, eu sei que a casa precisa ser organizada. Mas será que nesse momento de agora é mais importante do que tu passar 5 minutos com a tua criança? Ou 5 minutos lendo um livro, ou assistindo uma aula, ou fazendo um curso, ou sentando para conversar com teu marido, ou fazendo uma ligação pra alguém da tua família que é muito importante pra ti, que tu tá com saudade, pra dizer Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Parar com essa pira de dar conta de tudo. De que tu tem que fazer tudo o tempo todo e que tu tem que chegar no final do dia com uma lista do começo ao fim, toda check, check, check. Eu sei que é gostoso, é bom, né, dar check. Fiz. Olha como eu sou incrível. Eu fiz, fiz, fiz. Eu sei que tem gente que é movido a isso, que precisa para si essa sensação de produção, de produtividade. E não tem nada de errado. Aliás, cada um faz aquilo que quiser fazer, né? Não tô aqui sobre o que eu penso, sobre a minha opinião. Pode ser que sirva, pode ser que não sirva pra ti. Só que tem gente que quer dar check pra mostrar, olha mundo, como eu consigo dar check na minha lista. Chega no fim do dia, ela tá se arrastando pelo chão. Podre, exausta. Talvez não precisasse estar assim, mas ela está assim porque ela quer mostrar pro mundo que olha mundo o que eu faço. Olha como eu consigo. Olha como eu sou incrível. Produtiva. Precisa? Precisa? Será que a gente tá utilizando o nosso tempo da forma correta? Porque quando a gente tá tentando dar conta de tudo, o tempo tá passando, né? E o tempo gasto, o tempo que passou, ele não volta, né? Não volta mais. O tempo que foi, acabou. Então aquele momento que tu perdeu, já foi. E é claro, a vida acontece, a gente vai perder momentos. Porque eventualmente uma prioridade vai passar por cima de outra, as coisas acontecem, as emergências acontecem, a vida acontece. Mas a gente não pode deixar só acontecer. A gente não pode deixar só que a vida passe por cima da gente. E a gente não ter controle do que tá acontecendo. Porque depois lá na frente a gente vai pagar a conta disso. A gente vai olhar pra trás e vai se perguntar, o que eu fiz com a minha vida? Onde é que eu tava naquele dia que isso aconteceu? Eu não aproveitei o suficiente. Sabe? Só que é claro, tem situações em que a vida é o que é. Eu recebo muito, ai Vanessa, eu estudo, eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu cuido do cachorro, do papagaio, do passarinho, do disso e faço aquilo. Ok. Essa é a tua realidade? Faz parte da vida. Tem gente que vem frustrada pra mim. Já é Vanessa, porque eu faço tudo isso e eu não tô conseguindo treinar. Faz parte. Prioridades. Quem entende as suas prioridades, quem aceita as suas prioridades, sabe que nesse momento atual, isso é o que eu tenho. Então hoje tu estuda, tu limpa a casa, tu faz isso, talvez não caiba outra coisa ali. Tu quer muito treinar, mas hoje trabalhar e estudar é muito mais importante do que o treino. E tu tá trabalhando e estudando para que num próximo momento, tu não precise mais estudar, pra que daí tu possa encaixar o treino na tua realidade. E aí o treino vai poder entrar na tua lista de prioridades. A gente se frustra porque a gente não dá conta de tudo. A gente se frustra porque a gente faz demais e a gente quer acrescentar mais coisa nisso tudo que a gente já faz. Só que a gente tem que lembrar das nossas prioridades. Vai sempre voltar pra isso. O que é que é mais importante? Um exemplo muito simples, muito básico. Eu amo crossfit. Faz um tempo que eu não tô fazendo crossfit. Tô sentindo falta do horário de estar fazendo agora? Sim. Porém, prioridade. Minha prioridade no momento é o que? Fechar a minha diástase. Eu sei que se eu continuar indo pro crossfit, eu não vou conseguir atender a esta prioridade que eu tenho agora, que é fechar a minha diástase. E aí eu vou ficar pra sempre nessa função. Então, nesse momento, a minha prioridade é fechar a diástase. Quando fechar a diástase, eu posso voltar pro crossfit. Então, eu tô trabalhando agora no momento atual com o que eu tenho, para que no próximo momento eu possa fazer aquilo que eu realmente quero. Que é fazer uma crossfit. E tá tudo bem, eu não fico me martirizando, sofrendo por isso, porque eu ficar sofrendo por isso não vai mudar. Não vai fechar a minha diástase mais rápido. Então, a vida que segue, ok. Vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar, fazer o que tem que fazer, pra depois eu conseguir pro meu crossfit. Gente, eu anotei aqui também, sobre a questão de pedir ajuda. Isso vem muito pra mim, tá? Então, talvez essa parte do vídeo eu esteja falando de mim para mim mesma. Eu tenho um problema muito sério em pedir ajuda. Muito sério. Porque desde que eu me entendo por gente, eu sou muito independente. Eu sou muito autossuficiente. Eu resolvo. Deixa pra mim que eu resolvo. Eu bato no peito, eu resolvo. Eu pego o problema pra resolver. Eu faço isso. É quem eu sou, desde sempre. Isso significa que tá certo? Não. Eu resolvo, muita coisa eu resolvo. Mas isso significa que às vezes também, eu fico extremamente cansada, exausta, eu uso muito mais da minha energia do que precisava, simplesmente porque eu não tive a capacidade de pedir ajuda. Nossa, porque às vezes eu acho que eu sou boa demais. Tipo assim, não, eu consigo resolver isso aqui sozinha, né? Eu não vou precisar de ajuda pra isso aqui. Não precisa. Às vezes precisa, às vezes é bom. Dividir com alguém. E tá tudo certo, né? Não tem problema pedir ajuda. Tu não é fraca por pedir ajuda. Sabe assim? Tem muitas mulheres que tem condição de ter ajuda em... Não, esquece esse exemplo. Vamos trazer pra mim. Pra mim. Eu tenho condição de ter uma babá pra Sarah hoje, certo? Seja uma babá, seja alguém aqui em casa que vai me ajudar com a casa e que eventualmente vai cuidar da Sarah também pra me ajudar quando eu preciso gravar um vídeo e tal. Eu tenho condições de ter essa pessoa. Mas eu tenho essa coisa de que... Tá, mas aí eu não... Como assim eu não vou conseguir dar conta de tudo? Não vou conseguir cuidar da minha filha, fazer meu trabalho, fazer tudo que eu tenho pra fazer. Eu tenho que conseguir fazer tudo isso. Entendeu? Mas vai chegar um momento em que eu vou perceber que eu não tô fazendo nada direito. Pode ser? Espero que esse momento não chegue. Porque por enquanto eu tô conseguindo levar. Por quanto tempo? Daqui a pouco vem mais um filho. Será que eu vou conseguir? Não sei. Eu vou ter que abrir mão desse meu... Talvez orgulho um pouco e pedir ajuda. Não, agora realmente é hora. Que se eu não tiver alguém me ajudando, se eu não compartilhar esse fardo com alguém, eu vou ficar mal. As pessoas à minha volta vão ficar mal. E eu não vou conseguir fazer nada. Porque a gente quer dar conta de tudo. E a gente não se dá conta que às vezes nesse nosso desespero, a gente faz tudo pela metade. A gente faz tudo mal feito. E vale muito mais tu fazer uma coisa bem feita, do que tu fazer 15 coisas e todas as 15 coisas ficarem... Tem o ditado, né? Feito é melhor do que não feito, mas nunca mal feito, não sei o quê. Tá, ok, concordo. É melhor fazer do que não fazer. Será? Sempre? Será que isso se aplica pra tudo sempre? Pedir ajuda é importante. Às vezes a gente tem que deixar o orgulho de lado. Se é possível, se a gente tem pra quem pedir ajuda, se faz sentido pedir ajuda, peça ajuda. E por fim, eu quero trazer a questão de que nós temos limites. Tá? Por mais que a gente seja forte, por mais que todos os dias a gente descubra que nossos limites são muito maiores do que a gente imagina. Isso foi até algo que eu bem ensinei no vídeo, né? Que a maternidade me ensinou que eu consigo muito mais, eu aguento muito mais. Ainda assim tem um limite. A gente precisa reconhecer que tem um limite. Chega uma hora que não dá mais. E que passar desse limite não é saudável. Então nesse desespero de dar conta de tudo, de lavar o teto, de lavar o vidro, de lavar o chão, de lavar, de lavar, lavar e fazer o dia inteiro. Como assim, como se amanhã o mundo fosse acabar e tu não vai ter mais, amanhã tu não tem possibilidade de limpar o vidro. Sabe? Um desespero. É... A gente fica extremamente cansada, exausta, acabada. Daí tu fica sem energia. Pra ter um momento de alegria com o filho, pra ter um momento bom com o marido, pra sentar, pra jantar com calma, porque tá podre, tá cansada, tá exausta, fica doente. E aí não tem energia, não tem condições de aproveitar, né, a vida. E a gente esquece que se a gente tá mal, como é que a gente vai cuidar dos outros? Antes de cuidar dos outros, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa estar bem. E às vezes, muitas vezes, a gente não leva isso em consideração. É muito bonito que a gente queira cuidar dos outros, que a gente queira dar conta de tudo. É incrível que a gente queira se esforçar e ser produtivo e fazer ele acontecer. É maravilhoso. Eu não de forma alguma quero tirar essa determinação de ti. Não é esse o ponto. O ponto é entender até que ponto é saudável fazer tudo dessa forma frenética, talvez, que tu esteja fazendo hoje. Porque se não estiver bem, se tu ficar doente nessa função de querer estar fazendo tudo o tempo todo, de que adianta? Pra que que tu tá fazendo? Pra que que tu tá esfregando o teto, o chão, o vidro? Pra quê? Se tu não consegue sentar um segundo no teu sofá pra aproveitar a tua casa. Então, é assim. Esse foi o papo de hoje. Sobre entender que dar conta de tudo é bom, né? É bom. Claro, é ótimo ser produtivo, fazer acontecer. Mas precisa dar conta de tudo? Será que a gente pode começar a focar mais nas nossas prioridades? Entender aquilo que realmente é importante pra gente? Fica a reflexão. Eu tô muito curiosa pra saber o que vocês acharam desse vídeo. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? A visão de vocês sobre isso? Deixem aqui nos comentários. Vamos conversar. Lerei todos os comentários de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um beijo enorme. Amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 E tchau!